E o Conexão começa agora com uma história linda e extremamente emocionante. Eu vou conversar com o Denilson da Silva e com a Thaís Souza. A Thaís nasceu com um problema, foi diagnosticada com três meses e ela tem três livros já lançados e o quarto está vindo já já e a gente vai saber um pouquinho dessa história maravilhosa. Denilson, você como pai, conta um pouco como que foi desde a descoberta do probleminha da Thaís até hoje, vê-la escrevendo e brilhando aí nesse mundo tão vasto da literatura. A Thaís, na descoberta da dificuldade dela, ela tinha três meses, a gente descobriu essa dificuldade que ela tem no controle motor e isso não impediu ela de dar sequência à sua vida artista, como ela é escritora. A infância dela foi normal. A infância dela foi normal, foi normal. A gente cuidou, está sempre ao lado dela, no que ela precisa, a gente dá um apoio. E hoje eu só tenho a me orgulhar da filha que eu tenho, da escritora que é a Thaís Souza, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito querida e traz para mim, não só para mim, muita inspiração de vida, entendeu? A cada dia que passa, a Thaís me inspira cada vez mais a não cruzar os braços, né? A enfrentar, encarar a vida, porque primeiro Deus, né? E depois a Thaís traz para a gente um incentivo muito grande para nós lutar e batalhar e ver que a vida não para por aí. Bacana demais. Bom, você estava me dizendo que a Thaís começou a escrever o primeiro livro, né? Que eu vou até mostrar. É uma biografia, né? Ela fala bastante sobre a vida dela, que fala sobre superar os limites, né? O segundo, Tainá e seus sonhos, ela já criou um pseudônimo falando uma história, né? De uma... um pseudônimo, não, desculpa. Ela já criou um personagem falando da história de uma menina com os seus sonhos. O terceiro livro, que já tem uma pegada um pouco mais infantil, e esse start veio também através da Bienal, né, Denilson? Isso. A Thaís, ela escreveu o primeiro livro, como você acabou de falar, que é a biografia dela, né? E o segundo livro, ela criou um personagem que é chamado Tainá e seus sonhos, né? E ela não tinha, assim, a intenção de escrever um livro infantil. Porém, ela participando da nona Bienal dos Livros, aqui em Campos, e ali ela foi muito bem acolhida pelas crianças, né? Várias escolas fizeram fila pra tirar foto com ela e tudo. Aí a menina voltou pra casa com outra ideia. Quero escrever um livro infantil. Quero escrever um livro infantil. E aí, ela, como sempre, Deus deu a ela uma inspiração pra tudo que ela vai fazer. E Deus colocou na mente dela essa parte de ela escrever um livro infantil e educativo. Inclusive, nesse livro, fala de dois garotos, né? Se chama Pedrinho e seu amigo Joãozinho. Onde o Joãozinho, ele é cadeirante, né? E o Pedrinho é um menino normal, não é cadeirante nem nada, mas é muito amigo do outro. Por isso, o livro é chamado Pedrinho e seu amigo Joãozinho. Bacalhante demais, Danilson. Quando que a Thais começou a ter um contato com a literatura? Ela, desde nova, já tinha esse compromisso com a leitura. Como que a leitura veio parar, assim, de maneira tão presente na vida dela? Sim, a leitura veio parar mais na vida da Thais, porque a Thais sempre teve essa paixão por escrever. Portanto, a Thais, ela começou, ela foi diagnosticada com o probleminha dela com três meses. E ela começou um acompanhamento médico. Ela tem um médico especialista, um neurologista que cuida dela. E ela, toda vez que ela ia ao médico, de uma vez até a outra, o médico, vamos supor, o médico via ela hoje e fala assim, daqui a seis meses eu quero te ver. Durante esses seis meses, a Thais anotava tudo o que acontecia com ela na vida dela, em uma redação, em um papel. E ali ela escrevia e levava para o médico. Aí chegava lá, o doutor falou, e aí Thais, como é que foi daquela vez até essa vez? A Thais falou, olha doutor, tudo o que aconteceu comigo está aqui. Eu escrevi tudo e passei para o senhor. Aí ele lia tudinho e guardava. E aí, da outra vez, a mesma coisa e foi acontecendo assim. Chegou um dia, o médico da Thais falou, Thais, agora chega de você escrever essas redações e trazendo esses papéis para mim. Você agora vai escrever um livro. E a Thais aí foi para casa, chorou muito, ficou muito preocupada porque ela... Ou seja, o médico já identificou... Identificou... Um talento. Um talento na Thais, né? E aí a Thais veio para casa, ficou preocupada, chorou muito e nós, eu, a mãe, incentivando, alguns amigos também incentivando. Não, Thais, se o médico falou para escrever, vamos escrever o livro. A Thais começou a escrever um livro e com nove meses e três dias, a Thais deu esse primeiro livro pronto e mandou para a editora. Foi fácil para rodar? Olha, tivemos um pouco de dificuldade, portanto, nós ainda, eu como pai e a mãe e ela também, nós sem muita experiência, né? Na parte da literatura, de escrever livro e tudo. E da burocracia também. A burocracia também, entendeu? E a gente ficava preocupado de ela fazer esse trabalho e levar para uma editora e chegar lá, a editora não queria aceitar, né? Se frustrar, de repente... Se frustrar com o problema. Mas quando a gente tem, assim, muita fé em Deus, Deus, Ele encaminha tudo para nós, né? E com a Thais não foi diferente. Com fé, Thais foi conseguindo devagarinho, foi até a primeira editora, que não é aqui em Campos dos Goitacazes, né? Ela tem um escritório em Juiz de Fora, e lá a editora aceitou o trabalho da Thais, abraçou a causa, e ali fez o primeiro livro, né? Aí nós tiramos ali 300 exemplares do livro, fizemos o pagamento ali de tudo do livro, da publicação, da diagramação, de muitas coisas para poder sair um livro legalizado, né? Uma coisa bem feita, né? Tudo correto. Tudo correto, né? E ali saiu o correto e Deus abençoou, nós fizemos o lançamento desse primeiro livro em um salão de festa no nosso bairro, onde a gente mora. E foi um sucesso total, entendeu? Tivemos ali o apoio de vários veículos de comunicação, entendeu? Teve ali nos prestigiando, nos apoiando, né? E inclusive o médico dela, que incentivou ela a escrever o livro, foi o primeiro a chegar. Foi o número um, né? Ele inclusive tinha que ganhar o exemplar de cada livro, né? Com certeza. Aí ele foi, chegou, inclusive ele ganha mesmo, né? É verdade. Aí ele foi lá. Descobridor do talento. Descobridor do talento, né? E aí eu sei que fizemos o lançamento desse primeiro livro e daí pra cá não parou. A menina agora não quer mais parar de escrever. E a menina já fez o segundo, fez o terceiro e o quarto tá vindo por aí. Pois é, eu quero saber agora, Thaís, fala pra gente, quando que esse quarto livro vai estar disponível? Em breve. Em breve. Já tá. Na edição. Na edição. Em fase de publicação. Em fase de publicação. Que máximo. Pai, isso aí que você me fala, gente. É um motivo de orgulho diário. Dá pra ver que você tá emocionada. Eu fico também diante de um talento, de um acolhimento também de vocês. De acreditar nos sonhos, né? Porque isso é muito legal também. A gente sabe que de repente a missão terrena aqui da vida de vocês era passar por isso junto com ela, né? Dar essa asa a ela pra ela voar. Olha que legal descobrir um talento, ela se encontrou uma pessoa completamente inserida na sociedade, né? Que trabalha, que tem um compromisso e que ao passo que ela tem uma dificuldade de mobilidade, com as palavras ela tem muita facilidade, né? Com certeza. É como eu já no começo da entrevista já comecei a falar que ela é uma inspiração pra nós, né? E todos que estão em volta dela também se inspiram nela porque vê ali que nós não temos limitações nenhuma, né? E às vezes a gente para em algum momento e fica olhando pra um lado e pra outro e fala assim, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Mas quando olha pra Thaís, tendo as limitações dela e correndo atrás dos sonhos, nada não para, vai em frente, aí incentiva qualquer um que tiver ao redor dela, né? Isso é um motivo de orgulho. Pra mim, né? Pra mim, motivo de orgulho como pai. Eu costumo dizer que eu sou um escolhido por Deus e sou privilegiado por Deus, por Deus ter me dado uma joia preciosa como essa. Coisa mais linda. Isso é muito legal, Denise. Dá pra ver o carinho, o cuidado que vocês têm com a Thaís. Ela também, com certeza, muito abençoada por ter pais tão maravilhosos que acreditam no sonho dela, né? Eu queria falar dos próximos projetos. O que é que a Thaís vai preparar agora pra 2020? Será que 2019 tá vindo esse quarto livro? Ela já tá escrevendo coisas novas? O que é que ela se inspira? O que é que ela gosta de ler? Ela é musical também? Também, a Thaís, ela gosta, ela é musical, nós somos evangélicos, né? E ela gosta muito das músicas, gosta também, gosta muito de várias coisas, né? A Thaís, ela é ecrética, né? Vários estilos, né? E, então, a Thaís, eu não posso nem, assim, adiantar pra você o que a Thaís tem pra 2020. Por quê? Não, por quê? Porque a Thaís, ela tem, como eu tô dizendo pra você, a gente dá o suporte e o apoio que ela precisa, na hora que ela precisa. Porém, ela tem a sua opinião formada, né? A sua, o seu pensamento, personalidade próprio. Então, as coisas é assim, o que a Thaís disser, olha, a partir de agora, 2020, eu vou fazer isso e isso e isso. Então, vambora. Vambora, nós estamos juntos, né? E vamos apoiar, tanto eu quanto a mãe, né? A mãe tá ali de fora, não chegou pra cá, porque... Mas tá ali orgulhosa também assistindo. Também assistindo, né? Então, é assim, a Thaís, ela dissesse em 2020, papai, mamãe, eu tô querendo fazer isso e isso e isso. Vamos, estamos juntos e vamos te apoiar, entendeu? Gente, que história linda. Essa história é pra inspirar, não só a Thaís sendo uma inspiração, mas o Denilson também e a mãe como pais, né? Que também ajudam os filhos, dão asas aos sonhos dos filhos. E eu acho que é essa mensagem que tem que ficar aí pro Conexão, pra vocês aí de casa que estão assistindo. Denilson, quero te parabenizar. Dá pra ver que você é um pai exemplar, que sem uma pessoa como você, na vida dela, as coisas teriam sido bastante diferentes. Parabenizar a Thaís também, que é um anjo, gente. Que pele, hein? Não, e um sorriso no rosto, né? Super feliz. Você vê que realmente não é a questão da limitação, né? Que abala. Tudo é a maneira como a gente encara a vida. Fica uma mensagem maravilhosa pra vocês, quero agradecer vocês a presença. E dizer que quando o quarto livro tiver aí na mão, a gente volta aqui no Conexão pra poder soltar essa informação em primeira mão pra galera de casa. Combinado? Combinado. E eu, desde já, gostaria de agradecer também a Conexão, né? Por estar aqui nos prestigiando, né? Fazendo essa entrevista conosco aqui. E agradecer também ao público ouvinte da Conexão, né? Que possam estar ouvindo essa matéria, ouvindo aí essa entrevista. E que todos que estiverem ouvindo essa entrevista, vocês possam olhar pra Thaís e se inspirar nela. Se inspirar e ver que nada é difícil, né? Não pode reclamar da vida. Não pode reclamar da vida. Não podemos reclamar da vida. Temos que erguer a nossa cabeça, lutar e ir em frente, porque eu creio que não existe obstáculo. As coisas têm sim. Alguma coisa que quer dificuldade, existe. Tudo é óbvio, né? Existe sim. Mas se nós tivermos força de vontade e olhar pra aquele que, às vezes, tem alguma limitação e nós não temos nenhuma, isso não é nada. Nós temos que ir em frente, né? Então, parabéns a vocês da Conexão, todos vocês, toda a equipe da Conexão. Então, inclusive você, muito obrigado por essa entrevista, por tudo isso. Câmera, né? Que está junto a nós nesse momento. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigada, Denílson. Essa é a Thaís Souza, uma menina super talentosa, com uma história de vida maravilhosa, com três livros já publicados, o quarto que está vindo aí. Portanto, vou deixar o arroba dela pra você e o de casa seguir e ficar ligado nessa história de superação e muita inspiração. Thaís, eu te dou um beijo. Adorei você aqui e volte mais vezes, combinado? E é nesse clima de superação e muita inspiração também que a gente vai dar um intervalo e eu já volto com mais Conexão. Não sai daí. E é nesse clima de superação e eu já volto com mais Conexão.